Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Boa. Soraya Salomon, que é coach, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Edson Stoffel, que também é coach conhecida daqui, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Teresa. É um prazer. E na música, mas também muito bem-vinda para o bate-papo. Sheila Bial, seja bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada. Gostaria de mandar um abraço grande a todo mundo que assiste aí a Boas Novas digital. Deus tem sido muito bom com a gente. Em tempos de crise, a Boas Novas não para de crescer. Isso tudo porque você que está em casa aí acredita nesse projeto de comunicação cristã. Parabéns. Porque, eu costumo dizer, o céu não está em crise. Então, a gente está mostrando isso aí em tempos difíceis e improváveis. A Boas Novas continua a crescer. E se você assiste em algum lugar ainda no Analógico, continue orando, continue assemeando, que a gente já está chegando aí. É em código 2121126300. E se você gostaria de participar do nosso programa, é muito fácil. A gente está aqui com o programa variado. Tem toda uma equipe trabalhando. Mas quem manda é você. Mande sua sugestão, mande seu tema, mande sua receita. Faça o Espaço Feminino, sei o que ele é. A gente tem um WhatsApp. Qual é o WhatsApp, gente? Manda aí. Código 21981510069. O nosso e-mail é o espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv E o nosso telefone de contato, código 2121126222. Estamos em todas as redes sociais. Temos o nosso canal no YouTube. youtube.com.boasnovasoficial. Você pode nos assistir e ouvir pelos nossos aplicativos para iOS e Android. Então, não tem desculpa. Entre lá, baixe os aplicativos, comenta, se inscreve, compartilha. Enfim, esse Espaço Feminino daqui a pouco está lá no YouTube. Lá também está todos os outros programas da Rede Boas Novas, inclusive o Espaço. Então, não tem desculpa. Se você assistir esse programa, achar que ele é legal, quer indicar para alguém, vai estar lá. Compartilha. Enfim, você faz a gente ter esse programa bonito e variado do jeito que é. Bem, acho que eu já falei para caramba, né? Eu acho que eu gosto de me comunicar. Muito importante. Vamos começar do começo. Qual é a importância, então? Eu acho que é uma pergunta vaga. Mas eu imagino que para mulher é uma coisa, para homem é outra coisa, para adolescente é outra coisa. Enfim, as respostas podem ser infinitas, né? Sim, com certeza. Certamente. A partir do princípio de que a nossa relação social é por comunicação, a gente precisa perceber que o outro precisa entender aquilo que a gente quer dizer. Muitas vezes nós queremos dizer algo e nós falamos aquilo que a gente acha que a gente quer ser claro, mas o outro entende diferente. Como saber se ele entendeu correto? Se você não tiver o feedback dele. O que você acha? Gostou? O que eu te falei? Você entendeu o quê? É sempre bom ter esse feedback. Claro. E eu acho legal quando a gente fala sobre a importância de se comunicar, sobre relações interpessoais, a gente já pensa muito em mercado de trabalho, porque realmente isso é um diferencial, né? Normalmente, dependendo da maioria das profissões, você não vai contratar uma pessoa que seja muito tímida, muito introvertida, que não consegue se comunicar e se relacionar. Mas eu acho que a gente pode aplicar isso para todos os temas da vida. Eu sou mulher e eu vejo assim em casa, com o meu esposo, às vezes a gente acha que o marido tem que entender umas coisas sem a gente falar. Não adianta, não vai entender se não falar. Eu acho que ele pode falar um pouco sobre isso, né? É verdade. Cada um de nós, né? Eu digo os seres humanos, tem uma percepção de mundo diferente um do outro. Pelo seu background, pelo seu histórico, pelos valores que se tem, pelas crenças que a pessoa já tem. E quando a gente fala de crenças, não são as crenças religiosas, mas aquilo em que a pessoa acredita. E quando a pessoa acredita em determinados valores ou em determinados conceitos, ela segue a vida dela com base nesses valores. A gente costuma dizer, eu costumo dizer nos programas que a gente ensina, que a pessoa é desenvolvida e a pessoa lidera a sua própria vida, coordena a sua vida, com base principalmente em cinco valores. Então, os cinco principais valores da pessoa vão ditar aquilo que ela vai fazer, aquilo que ela vai comunicar, tanto para ela, quanto para o próximo, quanto para a comunidade, para a sociedade, para a família de um modo geral. Então, é muito interessante o assunto da comunicação, porque ele é muito vasto, ele é muito amplo. E se a gente parar para pensar um pouquinho naquilo que a gente comunica, a gente vai rever alguns conceitos que a gente pode ajustar para comunicar melhor com o outro. É, Soraya, mais vasto ainda, imagino que a gente pode pensar que comunicação não é só o que a gente fala. Comunicação é o que a gente veste, é o que a gente entende, é o que a gente passa, é o que a gente assiste. Tudo ao nosso redor comunica alguma coisa, né? Sim. Complementando tudo o que o Edson disse, eu acho que também uma coisa que a gente precisa ficar atento é que na nossa comunicação, às vezes a gente se preocupa tanto no que a gente vai falar quando a gente está comunicando, que a gente não presta atenção no que o outro que está com a gente está falando. Então, a gente acaba não ouvindo aquilo ali com empatia e estando de verdade naquela comunicação. E isso atrapalha muito as relações, por quê? Quantas vezes a gente está lá com o nosso marido, conversando ou até discutindo, por exemplo, alguma coisa, e sem que a gente perceba, o nosso cérebro, a nossa cabeça está focada na resposta que a gente vai dar. Você pede para ele, por exemplo, lavar uma louça, você já está pensando que ele vai te responder o que não vai fazer, por exemplo. E o que você vai dizer? E o que você vai dizer depois, entendeu? Então, essa questão do que você vai falar e como você vai ouvir, como você vai processar, para você continuar, para você render aquela conversa, aquela entrevista. Você fica tão nervoso numa entrevista, por exemplo, que você está preocupado com o que o teu entrevistador vai te perguntar que você não consegue se comunicar da forma adequada. É verdade. Gente, o papo vai ser bom. Já vi que vai ter muita coisa para a gente conversar. Mas antes da gente ir para o break, eu queria ouvir a música da Sheila, a música Dependente, é isso? Isso, Dependente. CD Lugar dos Sonhos. A como eu queria fazer as coisas certas sem correr riscos A como eu queria amar e não ligar se não fosse correspondido Mas se fosse assim não haveria favor, não haveria sobre mim o agir do Senhor Grato sou, grato sou pelo teu amor A como eu queria andar em um corpo que só fosse incorruptível A como eu queria colher apenas frutos bons, mas eu não consigo Talvez se fosse assim eu não daria valor Não buscaria em Deus melhorar o que sou Ele é tudo o que eu preciso Por mais que eu cresça sou uma criança Buscando no maior confiança Sou aprendiz do agir de Deus em mim Por toda a minha vida Ele me fez ser dependente De um pai que nunca esteve ausente Sou aprendiz do agir de Deus em mim Ah, como eu queria sorrir Na certeza que a dor não voltaria Ah, como eu queria chorar Só por motivos de grandes alegrias Mas se fosse assim não haveria favor, não haveria no meu peito consolador Grato sou pelo teu amor A como eu queria andar em um corpo que só fosse incorruptível A como eu queria colher apenas frutos bons, mas eu não consigo Talvez se fosse assim eu não daria valor Talvez se fosse assim eu não daria valor Não buscaria em Deus melhorar o que sou Ele é tudo o que eu preciso Por mais que eu cresça sou uma criança Buscando no maior confiança Sou aprendiz do agir de Deus em mim Por toda a minha vida Ele me fez ser dependente De um pai que nunca esteve ausente Sou aprendiz do agir de Deus em mim Por toda a minha vida Por mais que eu cresça sou uma criança Buscando no maior confiança Sou aprendiz do agir de Deus em mim Por toda a minha vida Ele me fez ser dependente De um pai que nunca esteve ausente Sou aprendiz do agir de Deus em mim Voltamos com o Espaço Feminino Hoje falando sobre a importância de se comunicar Eu já vou jogando a batata quente porque o papo vai ser bom Quais são as maneiras que uma pessoa pode usar para se comunicar Eu deixei a deixa no último bloco E agora vamos explorar Ela pode se comunicar pela forma escrita Hoje em dia a internet é uma forma muito tranquila de a gente usar Assim como os vídeos, a forma oral Tem um leque bem grande aí, né Edson? Sim, verdade A comunicação é muito ampla Como a gente estava falando no outro bloco A gente pode se comunicar tanto verbalmente Quanto pela nossa expressão facial Quanto pela nossa expressão corporal Quanto pelo tom de voz Quando você vai dizer que você ama Você diz, eu te amo Não Você não expressou exatamente o que você quer dizer com aquilo Mas quando você ama de todo o coração A sua expressão facial O seu tom de voz Eu te amo, querida Eu te amo tanto Olha lá, tô Olha só Aí fica muito mais gostoso, né? Quando a gente expressa com a emoção Com a fala Com o tom de voz A verbalização daquela grafia O que tem de significado Então faz toda a diferença Quando você faz uma comunicação completa Disse que, por estudos que se faz Que a fala é menos importante Do que o restante das outras coisas Porque a entonação de voz A expressão facial A expressão corporal Dizem muito mais na sua comunicação Do que propriamente aquilo que você fala Até porque você pode ser uma pessoa Que fala pouco Mas se expressa muito mais Através da sua atitude E a gente sabe que o exemplo É o maior e melhor das comunicações Que a gente pode ter Assim como eu acho Que a roupa que a gente veste Também fala muito sobre a gente Muito Por exemplo Eu acho que essa é uma dúvida Que todo mundo pensa Tem na hora de se comunicar Entrevista de trabalho O que pode O que não pode Mão Tiques Eu acho que isso é um negócio Que é comum Todo mundo pensa E Existe eu acho que quase até Um tabu Uma neura quanto a isso Que acaba deixando A pessoa que está procurando Um trabalho mais nervosa ainda Do que realmente tem que estar Ela tem que se procurar Ficar confortável Porque uma vez que a gente Se sinta confortável A gente pode criar até Um rapor Que dentro do coach A gente entende Que é uma ligação Uma vez que você consiga Se sentir confortável Para poder criar uma ligação Com o teu entrevistador Fica mais fácil Você ter acesso a ele Emocionalmente falando Para poder ter uma boa resposta Um bom entendimento E assim como ele te acessar Porque muitas vezes Você fica tão travado O entrevistado Fica lá de braço cruzado Todo se apertando O entrevistador Ele fica acuado Para de repente Até prosseguir Com uma boa entrevista Ele pode de repente Até te eliminar de cara Porque está entendendo Que você está tão travado Que de repente Você não tem o perfil Para aquela vaga Exatamente Então De início O conforto É tentar vestir Pensar antes O que você vai vestir Porque como você se comunica Pelo que você está vestindo Não deixa para resolver Em cima da hora Tenta ficar confortável Com o que você vai vestir Se organizar para poder ter um bom deslocamento Aquele local Para aquilo não trazer uma carga negativa também E estar naquele momento Desligado do mundo Tentar se manter focado Esquecer os seus problemas Esquecer as suas dificuldades Porque se você está procurando emprego Provavelmente você tem alguma coisa para resolver Já que está buscando esse emprego Acho que é por aí Depende muito da vaga Que a pessoa vai buscar Por exemplo Um vendedor Qual é o primeiro ponto Que ele precisa demonstrar? Primeiro conhecimento de técnicas Dentro do possível Experiência que o povo Então ele tenha tido Agora Além disso Ele precisa se comunicar Um vendedor Buscado Ele precisa ter uma expressão Uma boa expressão facial Uma boa consideração Bom conhecimento técnico Bom conhecimento Da verbalização Do português Porque se é uma pessoa Que fala Desculpe As demais Fala problema Vai chegar na frente De um cliente Dificilmente vai conseguir Fazer uma boa venda Porque se você fala Uma palavra errada O cliente não percebe isso De uma maneira agradável E o cliente vai eliminar Aquele vendedor Na percepção de credibilidade Exatamente Então é Eu achei muito interessante A roupa Deslocamento São coisas práticas Para a gente pode parecer bobo Mas para muita gente que assiste Faz uma grande diferença Faz uma grande diferença E é um diferencial Por quê? Porque as vezes Se você sente As vezes nem é A pessoa diz Eu por exemplo Ninguém pode acreditar Mas eu me acho Super tímida Eu também Entendeu? Mas não acredita Mas poxa Se para mim Uma coisa que eu acho Que é Que me incapacita Que me trava Essa timidez Então que outras coisas Que eu posso fazer Para tentar Driblar E me deixar Menos tímida Digamos assim Existem algumas possibilidades Por exemplo Você pode treinar Com alguma outra pessoa Algum colega seu Que você confia E que você pode desenvolver E você pode fazer Um exercício A gente chama Em coaching De visualização Você primeiro Faz um exercício Pessoal De perguntas Que porventura O entrevistador Possa te apresentar E você vai respondendo Então mentalmente Você já pode fazer Um trabalho de visualização Muito se faz isso Na área de esporte Por exemplo Você já percebeu Alguns esportistas Por exemplo Na área de basquete As vezes ele está Só olhando lá Para a cesta Mas ele está Observando a cesta E ele está lá Fazendo alguns movimentos E ele está visualizando Ele está lembrando O que ele já fez Como ele faz E muitos exercícios Alguns testes Alguns exercícios Já foram feitos E pesquisas Que foram feitas De pessoas Que fizeram Esse tipo de trabalho De visualização De apenas fazer O movimento E lançar E outros Que fizeram O movimento Propriamente E perceberam Que aquelas pessoas Que fizeram A visualização Antes Tiveram Um pouco mais De êxito Nos arremessos Legal E isso é muito interessante Você ia falar Alguma coisa? Não A questão da comunicação Tem que ser o mais simples E mais objetivo Porque E assim Verdade É muito importante As pessoas falam isso comigo também Que às vezes Quando eu estou triste Você vê no meu rosto Que eu estou triste Se eu estiver muito feliz Você vai ver no meu rosto Que eu estou feliz Então assim Quando a gente é simples E objetivo A gente não precisa É igual na entrevista Também de trabalho Se eu for verdadeira Sincera Quando for feita Qualquer pergunta Eu vou estar prontamente Pronta mesmo Para responder Porque é uma verdade Que eu vivo Então acho que Simples e objetivo Eu acho que é A chave Para você poder passar E transmitir para o outro O que você quer dizer É Isso é muito importante Eu acho legal A gente frisar também Que a gente está falando Sobre a importância De se comunicar E é muito importante Mas também existe A hora que a gente Extrapola a comunicação Também Então Como reconhecer Que a gente está extrapolando E como se policiar É É observando Você tem que Ligar o botãozinho Do crítico Mas o botãozinho Do bem Não o do mal Aquele que você vai avaliar Com tranquilidade Você tem que avaliar Poxa Naquela situação Eu poderia ter falado mais Se você não tiver Um parâmetro Um início Um momento Onde você vê Não Eu realmente Eu estou falando muito Eu não vou Nunca poder consertar Então a oportunidade é Inicialmente Você ligar o botãozinho Do crítico Para verificar mesmo Como é que você está E depois que você Verificar isso Você vai poder Ter uma visão Mais clara Que a gente sabe Quando a gente fala demais E a gente também sabe Quando a gente tem Que parar de falar Está sempre dentro Da gente a resposta Eu costumo dizer Que nós somos o problema E nós mesmo Somos a solução Legal Mas basta a gente querer Reconhecer o problema Para poder reconhecer a solução É muito importante Essa observação Tereza Na verdade Quando a gente Quer se comunicar A gente precisa saber Aquilo que a gente quer dizer Resumir dentro do possível Jack Welch Um dos maiores líderes E coaches do mundo Que o mundo já teve E continua tendo Ele costumava resumir Uma série de conceitos Em uma única frase E isso é fundamental Quando a gente para Para observar Estudar A respeito disso A gente começa A perceber Que a nossa comunicação Pode ser melhorada Cada dia mais Com resumos sintéticos E aí você precisa Só apenas exercitar A construção E resumo De pontos específicos Por exemplo Eu acho Que esse caso De se comunicar Eu não sei Se é verdade Vocês vão poder dizer Mais do que eu Meu pai É um cara De um poder de síntese Assim Incrível E às vezes Até ele tem que ter Minha mãe É um equilíbrio do lado Porque ele fala Um ponto E acha que todo mundo Entende E a minha mãe Consegue falar Cinco minutos Sobre esse um ponto Que ele falou Então é incrível Como os dois se completam Mas eu vejo muito É assim Esse negócio de falar Falar, 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 falar Falar Cinco, sete, dez Exemplos sobre a mesma coisa Mostra Para mim Um pouco até De insegurança Ou de talvez Não saber exatamente Dominar completamente O que está se falando É isso mesmo? Pode ser Isso também acontece Quando você Cria conceito Você cria Os pontos Que são pertinentes Aquele conceito E quando você Cria os pontos Pertinentes ao conceito Você consegue entender Mais plenamente De maneira sintética Então isso faz toda a diferença E no outro caso Quando já é tímido demais Tem como se trabalhar Não tem como se trabalhar Porque eu acho que é uma preocupação De todo tímido Nasci tímido Acho que vou morrer tímido Estou lascada Nunca vou conseguir trabalhar Nunca vou conseguir nada É possível se trabalhar? Com certeza Na verdade é possível se trabalhar Qualquer coisa Basta você querer Mas para você fazer Essa mudança Você vai exigir Um pouco mais de atenção E acima de tudo Você tem que enfrentar O seu medo A gente brinca Que está com medo Vai com medo mesmo Porque o que vai fazer Você melhorar E acabar Diminuir a timidez É você exercitar O hábito de falar O hábito de se comunicar Então quanto mais Você fala Você vai melhorar A forma como você está falando Eu por exemplo Tenho que gravar alguns vídeos Eu tenho pavor da câmera Eu passei a enfrentar isso como? Vamos lá e vamos fazer Olha ela aqui Eu estou aqui sentadinha Quietinha Mas eu estou fazendo Eu estou dando o meu melhor Dentro do que eu posso Porque a gente também Não pode se punir Claro Por não ter aquela característica A gente tem que melhorar ela E não se punir por não ter Mas tem que fazer Não tem que fazer Não é importante De alguma forma Para mim É muito importante Estar aqui hoje Então eu vou fazer Da melhor maneira possível Para a gente É muito importante Ter você aqui hoje Que bom Muito obrigada Na comunicação O medo é um dos pontos Mais difíceis De se travar De se eliminar Porque o medo Está ligado A conceitos Que você tem na sua vida A autoimagem Que você tem E a autoestima Faz toda a diferença Às vezes é uma pessoa Que tem uma baixa estima Desde a infância Que foi formada Forjada até os 7, 12 anos E quando isso acontece A pessoa precisa exercitar Um outro aspecto Que é sair da zona de conforto O sair da zona de conforto Na verdade Não é só para o tímido É também para aquele Que usa da sua eficácia Na comunicação Precisa sair da sua zona de conforto Observar mais Então tem Todos os fatores Estão ligados E para haver um equilíbrio É fundamental Sair da zona de conforto Porque você precisa realmente Entender todo o processo Legal Che Não, é isso mesmo Exercitar Porque na continuidade Do exercício A gente vai conseguir desenvolver Vai perdendo Essa timidez mesmo E é isso Não forçar Igual ela falou Para não se punir mesmo É isso Vocês como coach Imagino que é uma das coisas Que vocês fazem Eu acho que O trabalho do coach Ele é bem abrangente Ele pega várias áreas da vida E não só Na área da comunicação Mas outras Mas Vocês tem alguma coisa Algum trabalho específico Para ajudar pessoas assim? Para a parte da comunicação Sim, certamente Existem exercícios Que se faz Para o desenvolvimento Da comunicação Primeiro deles Você precisa primeiro Conhecer aquilo Que você vai falar Primeiro aspecto Então você precisa ler Estudar Estudar Caso você não tenha estudado De repente Você já é um catedrático No assunto E você já sabe Todos os conceitos Os pontos que são necessários E pertinentes ao assunto E você vai poder desenvolver Aquilo com maior eficácia E você precisa apenas exercitar O primeiro exercício Que você pode fazer É consigo mesmo Mentalmente O segundo É você na frente do espelho Falar se observando E fazendo E ali você naturalmente Vai observar Nossa, eu estou ridículo Nossa, eu estou falando muito bem Essa mão Que eu não paro de mexer Eu não paro de mexer Você já está falando Na minha mão também Vou ter que ficar travada Mas eu sou demais Com a minha mão Não paro quieta Tem gente que se segurar a mão Não consegue falar Não é o teu caso não Não, não Vamos lá Espera aí Vamos fazer um teste Vamos lá Continuando o programa Vamos ver quanto tempo Consegui ficar com a mão parada Aqui, né gente? Então, além disso A observação no espelho Que é o segundo ponto Existe um terceiro passo ainda Que é falar Diante de um grupo De duas pessoas Vamos falar de grupo De duas pessoas Depois aumentar esse número Para cinco E aumentar depois Para a família inteira Para os parentes E você começa a desenvolver A eliminação Ou pelo menos A redução do seu medo E você começa a perceber Que não era difícil Não é tão difícil Mas você se limitou É o que a gente chama De crença limitante, né? Eu costumo dizer Que são crenças Que diminuem o seu êxito O seu sucesso Então você se limita E dificulta O seu próximo passo E isso é muito ruim É bom que você elimine isso Elimine esse medo Ou viva com ele Esse tema de comunicação Está tão, tão, tão Eu não diria recente Porque sempre existiu Mas Nunca sai de moda Nunca Está tão em moda Pronto Uma boa palavra Mulher entende Moda Um tempo atrás Estava tendo Num grande programa De televisão Uma série de reportagens Sobre isso Pegaram personagens Trabalharam nele E eu achei muito interessante Mas tem uma coisa Que eu lembrei agora De tempo de escola Ao mesmo tempo Que você esteve Ter que trabalhar Pessoas que Têm dificuldades De falar E de fazer Tem também Aquela pessoa Que sabe tanto Que não consegue Te passar O conhecimento Aquela pessoa Que sabe demais Todo mundo ao redor Sabe que sabe Mas a pessoa Não consegue te ensinar O que é isso? Talvez ela não tenha A aptidão para ensinar E está insistindo Em algo que não é A cara dela Mas pode ser Que ela tenha Alguma dificuldade Quando a gente faz Um processo de coach A gente tem que ter Muito cuidado Para identificar O que a pessoa Realmente tem de bom O que ela tem de ruim Quais são as crenças Quais são os valores Para não ter Para não traçar Um caminho Que não condiz Com o que ela quer E o que ela precisa De verdade É voltar à punição Ela acredita Que ela precisa Está dando a aula Precisa estar ensinando Mas ela não quer Por isso ela não vai bem Não é o que ela Não é a vocação dela Não é nada Identificar isso também É muito importante Entendi É fundamental Essa parte da comunicação Sheila Perdão, Tereza Sheila está aqui Do meu lado É, não tem problema Está fazendo parte do papo Está fazendo parte do papo Com certeza Então, Tereza Quando você observa O passo que você precisa dar Para a comunicação O primeiro deles É o emocional É saber que você precisa Se comunicar E segundo É saber o que você quer comunicar Terceiro É saber o como se comunicar A sua comunicação Vai depender do lugar De onde você estiver Se você estiver Num lugar que tem Uma plateia Naturalmente Você não vai poder fazer Aquela comunicação Dentro do que for Esperado Da pessoa Se é um palestrante Ele não pode Simplesmente falar Tecnicamente Sobre tudo aquilo Porque vai dar sono Dependendo da quantidade De tempo De repente ele tem Um domínio enorme Não só daquele assunto Mas ele tem um domínio Da plateia E ele começa A fazer um primeiro processo Que é o quebra-gelo A gente Um pouco antes do programa A gente estava falando Exatamente sobre isso O quebra-gelo O quebra-gelo é o que? É o se comunicar É buscar afinidades Que a nossa colega Que falou É buscar o rapor Que é a conexão Entre as partes Para que você consiga Se comunicar Não deu nem um bloco Nem um bloco inteiro Eu queria explorar Um pouquinho mais Essa profissão Coaching é uma profissão Hoje em dia Certamente Eu não sei se pela moda Mas eu escuto mais Sobre coach De um tempo para cá Muito mais do que eu via antes Qual é o papel do coach? Por que surgiu assim Com tanta força De um tempo para cá? Eu acho que ele Eu já sou coach Antes da crise Eu brinco E eu acho que depois da crise Realmente Pessoas que precisaram Se inserir em novas profissões No novo mercado Buscaram essa alternativa Porque é uma profissão fascinante Você poder A profissão do coach É ajudar o outro Pelo menos do meu ponto de vista A ajudar o outro A reconhecer as qualidades A reconhecer os defeitos E alavancar o que for necessário Daquilo dali Para ele alcançar o resultado Que ele quer Seja para emagrecer Seja para trocar de carreira Seja para alavancar a carreira É reconhecer e traçar E a gente traça junto Então é uma profissão Que quem não vai ficar fascinado Em trabalhar com alguém E ajudar a melhorar O resultado dessa pessoa Não tem presente melhor Porque Enfim Do nada Do nada não Que já existe há um tempo Mas Dê um boom De lá para cá Eu costumo dizer Tereza Que a comunicação É o marketing O marketing É a comunicação Então Nós estamos numa era Que é a era do conhecimento E o marketing Ajuda muito Na era do conhecimento Porque ele se propaga Com muito mais rapidez Além disso Nós temos o advento Já há algum tempo De um tempo para cá Das redes sociais Então se a gente somar O marketing Mais a comunicação E as redes sociais Você vai perceber já O boom O porquê do boom Em segundo lugar Como a nossa colega falou A necessidade De muitas pessoas Se desenvolverem Ocorreu Por conta da crise No Brasil Mas Juntando-se a isso Outras pessoas Perceberam A qualidade A eficácia E o grande êxito Que se obtém Com o coaching O princípio do coaching É Fazer com que o outro Atinga seus objetivos Esse em suma É o princípio do coaching Se você ajuda Pessoas A conquistarem Aquilo que elas querem Você está fazendo coaching É claro que existem Eu vou te segurar aí Edson Ele vai voltar Falando mais sobre coaching Enquanto isso Você vai Bebe uma água Mas volta Que a gente vai para o break E já já Está de volta Voltamos com o Espaço Feminino Se você ligou A sua TV agora Estamos falando Sobre a importância De se comunicar E aqui no Bate-Papo Comigo Eu tenho a Soraya Salomão Que é coach A Edson Stoffel Também coach E a Sheila Bial Que está conversando Com a gente Mas tem uma voz Linda Obrigada Se você não ouviu No primeiro bloco Segura aqui no final Do programa Ela vai cantar De novo E aí No final Do bloco passado Pena Se você Ligou a TV agora Você já perdeu Muita coisa Mas a gente Ainda vai conversar Muito Nós conversamos Um pouco mais Sobre O boom Que o coaching Deu de um tempo Para cá Porque E eu já Estendo falando Que hoje em dia Já quase que o coach Está se misturando Aí na comunicação Tem sido uma ferramenta Muito poderosa O Edson estava falando Eu interrompi ele Então eu passo de volta A palavra O coaching é muito mais Do que simplesmente Ajudar as pessoas A alcançarem seus objetivos Na verdade A gente trabalha Vários aspectos Na comunicação A primeira delas É a comunicação interna Que a pessoa precisa ter Primeiro Saber quem ela é Segundo Qual é a missão De vida que ela tem Terceiro Se o objetivo Que ela quer alcançar Está congruente Está coadunando Com aquilo que ela precisa Que ela busca fazer Porque de repente Uma pessoa quer Ter uma determinada profissão Mas que vai ferir Os seus princípios Os seus valores E vai ferir Aquilo que ela é Então O coach Pode indicar De repente Um determinado caminho Através de um conhecimento Prévio Que é o autoconhecimento Então quando a gente Quando eu estava falando No outro bloco O coach precisa Ter conhecimento Técnico Das áreas Que ele precisa Tratar Por exemplo O coach não é Simplesmente Uma união De conhecimento Ele une Técnicas Ferramentas E também conhecimentos De várias áreas Como por exemplo O conhecimento Da psicologia Da programação Neurolinguística A neurociência E algumas outras áreas Que ele precisa Conhecer Para que ele possa Ajudar o seu cliente Primeiro a se conhecer Segundo A estabelecer Um plano de ação Para atingir Aquele objetivo Com os seus Determinados processos E as vertentes Ou seja Tudo que está ligado Dentro desse caminho Que serão Talvez as barreiras As dificuldades As limitações Que ele possa encontrar Para que ele vença Tudo isso Então vamos lá Vocês falaram Sobre psicologia Ajudar as pessoas A alcançar objetivos Então eu acho bacana A gente desmistificar Qual é a diferença Então de um coach Para um psicólogo Por exemplo O coach não manda O cliente fazer nada O coach tem que Identificar junto Com o cliente A vontade é sua Não é minha Eu não falo para você Tereza Por que você não vai Apresentar o programa Mais vezes Por que você não vai Fazer um Gravar vídeos Não A gente tem que Identificar E você vai Identificar Inclusive se há necessidade Da ajuda de um psicólogo De um psiquiatra Porque o seu papel Não é atuar dessa forma O mentor Ele tem um outro Objetivo Ele vai te direcionar Sem poder entrar Na questão Do psicológico Mais a fundo Como psicólogo Entraria Como psiquiatra Entraria Mas o coach Ao meu ver E pelas Qualificações Que eu tive A oportunidade De fazer Ele tem Uma limitação Sim Ele tem que entender Até onde ele pode ir Para ele não Passar do limite Que a profissão dele Impõe Para ele não Virar o psicólogo Do cliente Ele tem que Identificar Ele tem ferramentas Para isso Ele tem Um conhecimento técnico Dentro da área Do coach Que tem Administração Tem um pouco De psicologia A gente tem que estudar Muito Multidisciplinar Multidisciplinar Com certeza A gente tem que Estar atento Ao mercado O que o mercado Está pedindo Mas eu não posso Chegar para a Tereza E falar o que ela Tem que fazer Eu tenho que ajudar Ela a identificar Até porque É aquilo que eu falei No outro bloco Você é o problema E você é a solução O que funciona Para um Não funciona Para outro O processo de coach Ele não é igual Para todos os clientes Cada cliente Tem um foco Ainda que seja Da mesma área Ainda que seja Do mesmo local De trabalho Cada pessoa é diferente Então a gente tem Que ter esse diferencial Também Eu costumo dizer Eu estou escrevendo Um livro a respeito Disso Sobre o poder Da decisão Toda a diferença Que faz Para uma pessoa É exatamente Aquilo que ela quer Mas nem sempre O querer É o conquistar Ou resulta Numa conquista Primeiro lugar Você precisa querer Segundo lugar Precisa ter uma visão A respeito de quem você é Saber das suas dificuldades Das suas limitações E reconhecer As suas forças E as suas habilidades E competências Que você tem Caso você não tenha Algumas Você precisa desenvolver Para alcançar Determinados objetivos A gente costuma Usar algumas ferramentas Que são fantásticas O coach É uma área Que realmente Mexe com a nossa alma Deixa a gente Exultante Porque a gente sabe Que aquilo Gera resultado A gente sabe A gente sabe que aquilo Vai levar o cliente Ao objetivo dele E o cliente Quer o que? Conquistar o seu objetivo Qual é o objetivo dele? De determinada pessoa De repente naquele período Numa sessão de três meses De três a quatro meses De repente naquele período Você quer emagrecer Mas você não sabe Como emagrecer Você não sabe O que fazer Como fazer Que tipo de exercícios Desenvolver É claro que o coach Não vai dizer Para você O que fazer Como a nossa colega Diz O coach vai Buscar de você Aquilo que você Precisa saber A partir dali Daquilo que você Já tem dentro de você Você mesmo O coach Vai direcionar O cliente Onde o cliente Vai obter Aquela informação Onde o cliente Vai conquistar Aquele êxito E a partir dali Ele já vai saber Ele vai Dominando o conhecimento Ele já vai saber Como fazer E o coach Entra com a perspectiva De Se você tomar A decisão De fazer Você vai chegar lá Cheio de onda Gostei Estou aqui pensando Digerindo Tudo que vocês Estão me contando Existem umas perguntas Aqui que mandaram Para a gente Então eu vou começar Assim É Há como A pessoa Não se comunicar Em um mundo Tão tecnológico Se ela quiser sim Virar o nome das cavernas Tem gente Eu conheço pessoas Que não tem celular Hoje em dia Que a gente fica desesperada Atrás delas Mas não tem celular E aí como é que faz? A pessoa te visita Sem te avisar Às vezes Porque ela não tem telefone Mas eu acredito Que sim Eu acredito que a gente Tem que ser O que a gente quer ser E tem que viver Da forma como a gente Quer viver Não viver uma imposição Porque o mundo Hoje é digital Eu sou obrigada A ser digital Se eu sou infeliz Com aquilo Quantas pessoas Ficam depressivas Pelo mau uso Das redes sociais Por exemplo Se eu escolher Não fazer Eu acho que é um direito Meu Eu acho que Aí vai aquela pessoa Como é que ela trabalha Como é que ela se insere No mundo Porque hoje em dia Praticamente qualquer tipo de trabalho Ou só se Ainda existe televisão, gente Oi? Graças a Deus Estamos aqui Ou a pessoa só se expõe Em horário de trabalho E fora não usa Ou eu não me imagino Como ela consegue Viver Nosso colega falou A respeito de um ponto Que eu queria só Pegar rapidamente Sim, sim, claro Que é a depressão Na era do conhecimento Você tem E eu estou escrevendo Um artigo sobre isso Na era do conhecimento Você pode primeiro Ter o conhecimento Apenas como informação Ou usar esse conhecimento Para agir Existem muitas pessoas Muitas Digo muitas, Tereza Porque A quantidade de pessoas Que a gente observa Que estão conectadas É muito grande O Brasil é uma das Maiores Um das maiores populações Que estão integradas Nas redes sociais Que tem comunicação Que tem participação Enfim Que estão engajadas Em redes sociais Se você observar A quantidade de pessoas Que passam tempo Nas redes sociais É muito grande E elas passam muito tempo Nas redes sociais Então você precisa Primeiro Conviver Com equilíbrio Você precisa Regrar a sua vida Porque senão Com essa era do conhecimento Você vai ter conhecimento 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 E aí vai chegar ao ponto Que eu queria tratar Da depressão Você não sabe O que fazer com esse conhecimento Você não sabe Para onde você vai E o coach Está ajudando Muitas pessoas Nesse aspecto E tem uma cliente Confunde a cabeça demais Porque tudo parece Está tudo tão rápido Tão tecnológico Que tudo parece ser ótimo Então você quer ser Tudo ao mesmo tempo E você perde horas Às vezes do seu dia Olhando para o celular Então as pessoas Estão muito Buscando informações E olhando para o celular Olhando Buscando E esperando Alguma notícia nova Um milagre Esperando quem vai Qual é a próxima pessoa Que vai me chamar aqui Nossa ninguém me chamou Caramba Eu não estou Eu não estou bem Eu não estou feliz Eu não sou importante Eu não sou importante Como assim gente A importância que nós temos É por aquilo que somos E também por aquilo Que representamos ao outro Mas não é por conta Da tecnologia Que você vai Que você não vai receber Uma notificação Não vai receber um contato Que você vai deixar De ser importante E isso está deprimindo Muitas pessoas Porque alguns colegas Eu tenho um colega Que sempre comenta assim Poxa Eu estou recebendo um contato Um atrás do outro Um atrás do outro E a gente vê o colega Às vezes Teclando toda hora E a gente pensa Peraí Onde é que você vai chegar assim? De que forma você vai Viver a sua vida? Você precisa trabalhar Buscar o equilíbrio, né? Você precisa promover A eficácia do seu resultado Você foi contratado Para isso Por que você vai ficar Teclando na hora do seu trabalho? A sua comunicação no trabalho Tem que ser aqui no trabalho Existem pessoas Que já acordam com o celular É verdade E hoje a gente acorda mesmo Pegando A primeira coisa que a gente faz É abrir o olho, né? Acordar mesmo De acordar Ou dormir com o celular ao ar A primeira coisa Quem me mandou mensagem? Deixa eu olhar aqui Mesmo mensagem Você corta o celular Num treme de madrugada E tu acorda por causa do celular Uau! Isso também é um outro problema, né? A gente precisa conviver Com tantas novidades O meu já fica no modo avião Para poder Ah, admirável Que eu possa dormir Que eu já durmo pouco Se eu não tiver um sono de qualidade Falar em dormir Eu acho que isso é uma coisa perfeita E muito importante Para a boa comunicação, né? Porque se você não dorme O seu julgamento fica afetado As suas percepções, não é verdade? Sim, com certeza Você já acorda Numa outra sintonia, né? Você já vai ter mais dificuldade Sem sombra de dúvida Para poder produzir O que você precisa produzir Por isso que a gente busca o equilíbrio A gente quando faz O processo de coach A gente tem que buscar o equilíbrio Na vida como um todo Ainda que seja um profissional Vou fazer um coach profissional Não, eu tenho que verificar Com o cliente Como está a questão da saúde dele Como está o relacionamento dele Com a família Com os amigos Desenvolvimento amoroso Você tem que buscar esse equilíbrio Inclusive na questão da saúde No ato de dormir Porque quem não dorme Uma das coisas Dormir e comer Eu acho que é o mais importante, né? A alimentação também tem que ser vista Para poder Depende de muito mais coisas Do que a gente possa imaginar Mas é muito mais simples Do que Ao mesmo tempo Do que se parece Eu acho que Primeiro Na depressão Eu acho que você Que está em casa Precisa entender Que a sua felicidade Depende de você E não dos outros Primeiro Não dos outros Eu digo Não do celular Não dos outros Não do computador Não dos outros WhatsApp Não dos outros Enfim, depende de você Você decide como vai ser o seu dia E Simplicidade Ser claro Ser verdadeiro Acho que ser você mesmo A princípio Claro que todo mundo Tem seus desafios A vencer Ela, por exemplo Diz que o desafio dela É a lente da câmera Mas sendo coach Eu imagino que Para muitas pessoas Você consegue falar Não, para o interpessoal Lidar com pessoas É muito tranquilo Para a câmera Já eu, por exemplo Me põe na frente De uma câmera Eu falo Me põe na frente De um auditório lotado Não Vou falar Mas é muito mais complicado Para mim Entendeu E Enfrentar os medos Sim Mas também Entender E saber valorizar O que se faz melhor Poxa, se eu sou melhor Na frente de uma câmera Por que não sentar E fazer Sim Televisão Ao invés de Ficar Num auditório Tentando 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 E aqui a eficiência É muito maior Então se a gente conseguir Com coach Com o profissional Que for Entender qual é O O O ponto forte E saber Valorizar ele Eu acho que isso Ajuda muito E uma vez que Você ganha Confiança Nesse ponto forte Eu acho que Devagarzinho Você vai conquistando Espaço E confiança Para as outras coisas Sim Sim Verdade Tereza Existem pessoas Que são Bem comunicativas Mas que tem Algumas dificuldades Para determinados Processos Por exemplo Eu Desde pequeno Eu já Frequentava igreja Desde pequeno Eu já liderava A banda da igreja Desde pequeno Eu já falava Para um grupo De 5, 10, 15 Adolescentes Desde pequeno Eu já liderava A igreja De modo geral Eu já pregava Dentro da igreja Então se você Me colocar Num palco Com 10, 50 mil Pessoas Eu vou falar Tranquilamente Porque eu domino Essa parte Agora Como a minha colega Aqui Se me colocar Na câmera Peraí Talvez eu Vá tremer Olha Eu vou dizer Do mesmo jeito Que alguém Pode ter Dado uma risada Boa na minha cara Quando eu disse Que me considero tímida Se qualquer um Desses dois Não dissesse Que tinha problema Com a lente Eu não ia entender Eu não ia acreditar Sim É muito interessante Por exemplo Aqui eu estou me sentindo bem Porque de certa forma Eu já quebrei um pouquinho De gelo na minha chegada E para eu também Poder me sentir bem E deixar os meus colegas A vontade E bem tranquilos Não só pelo rapport Mas como também pela facilidade De comunicação que eu tenho No entanto Se eu por exemplo Tiver de gravar aqui Olhando para a câmera Talvez eu tenha um pouquinho Mais de dificuldade Legal Gente nós vamos para mais um break Já a gente volta Olha aí Já a gente volta Vamos para um break Já a gente volta Falando mais Sobre a importância De se comunicar Segura aí Voltamos com o espaço feminino E infelizmente Já tem que ir terminando Com o espaço feminino Eu vou passar a palavra Aqui para os nossos amigos Darem as considerações finais Porque o papo foi muito bom E o programa voou Assim que é bom Soraya Eu estou muito agradecida Por ter participado Desse papo Foi muito bem Apesar de todas As considerações Que a gente fez Até sobre nós mesmos E gostaria de deixar Aqui registrado Que o que importa É o que você quer Legal A decisão Como o próprio Edson disse Se você decidir Que você vai ser Uma pessoa mais comunicativa Você vai buscar Os caminhos para isso E você vai ter a oportunidade De se tornar Essa pessoa mais comunicativa Porque você vai poder agir Com coaching Sem coaching Seja lá como for A sua decisão É o que mais importa Edson Vale a pena sempre focar Se você percebe Uma dificuldade Na parte da comunicação Foque um pouquinho Sua energia Sua atenção Sua organização Sua disciplina Nessa área Certamente você vai se desenvolver Todos nós somos capazes De fazer muitas coisas Poder estar dentro de nós Resta a nós Colocar isso para fora Eu queria dizer para a pessoa Que tem esses problemas Até depressivo Ou até de timidez Para não se trancar Não se guardar Porque às vezes A forma de comunicar Já é fatal Já é terminando Dando cabo Enfim Eu quero dizer Que você possa se expressar Para que as pessoas Possam compreender Como pode te ajudar É isso Espero que você tenha Curtido o Espaço Feminino de hoje Foi um prazer Mais uma vez Bater esse papo com você E com todos vocês Que estão aqui A gente termina com a música Basta uma palavra Do CD Lugar dos Sonhos E até o próximo Espaço Feminino Basta uma palavra tua Para transformar Minha vida por inteiro E me fazer mudar Basta um toque teu E tudo se renova em mim Faz meu eu morrer Para renascer em ti Quero respirar Teu perfume Meu Senhor Eu vou mergulhar Mais profundo do que fui Quero transbordar Do teu Santo Espírito Na sala do teu trono Eu quero estar Enche o meu coração Renova-me com tua unção Eu quero te agradar Preciso da tua vida em mim Fala comigo, Pai Me ensina a direção Me renuncio em ti Tu és a minha vida, Deus Quero respirar Quero respirar Teu perfume Meu Senhor Eu vou mergulhar Mais profundo do que fui Quero transbordar Do teu Santo Espírito Na sala do teu trono Eu quero estar Enche o meu coração Renova-me com tua unção Eu quero te agradar Preciso da tua vida em mim Fala comigo, Pai Me ensina a direção Me renuncio em ti Tu és a minha vida, Deus Muito bom Muito bom Muito bom